Eu não se sentia tão só Poco da praça de canto Na voz do nó Ela passava o mundo Parava o tempo Não é pra mim Um sorriso encantador Não joga o cabelo Isso dava coragem Imagina ela vindo por cima Imagina ela pedindo mais Ela leva pro céu e implora Falava, meu pai, será que é pedir demais? E ele que sempre foi jogo doido Vertinho da rua Ela acreditava em horas iguais Ela amava a lua Fim de semana no baile A semana no plantão Mais de um milhão de sonhos Correndo atrás do pão Pra onde eu ver sua família Dentro de uma mansão Maior responsa é lidar com o que tem no coração Pensando em ganhar o mundo só com o que tem nas mãos Lembrou dos que já se foram em outra direção Sonho de andar pela favelinha de foguetão O tempo de Deus não falha e a minha fé também não Ando com Deus não sou no cordão Se ela diz que sim é uma bênção Deixa eu te dar toda a minha atenção Amando da brava e eu lembrei de você Amando da brava e eu lembrei de você Amando da brava e eu lembrei de você Já faz um tempo que eu tô nessa madrugada Eu vou defender o chefe até o final No bairro ela passou Opa atenção já é normal Se tu ficar comigo eu largo essa vida de ilusão Já faz um tempo que eu tô nessa madrugada de plantão Com meu fuzil na mão Eu vou defender o chefe até o final No baile ela passou, roubar a tensão já é normal Ela se sentia tão só, tudo da praça, de canto, na voz do nó Ela passava o mundo, parava o tempo, não é pra mim Um sorriso encantador, joga o cabelo, isso dava coragem Imagina ela vindo por cima, imagina ela pedindo mais Ele olhava pro céu e implorava, não, pai, será que é pedir demais? E ele que sempre foi jogo doido, vetinho da rua Ela acreditava em horas iguais, ela amava a lua O-I-U-M-E Yeah Ah, ah, ah